E aí, meus amigos, mano, hoje começando o meu nome de vocês aqui, mano, no canal da Rota, vocês se amarram, né? Vocês ficam amarradinhos, rapaziada, fica incrível. Mano, hoje é o grande dia em que eu vou comprar meu carro novo, rapaziada. Se você não tá vendo a saga do meu carro novo, eu acabei de vender, mano, a minha Land Rover, o Dekar, tenho 25 mil na banca aqui pra gastar na loja Dekar. 125 mil. É, 125 mil. 100, 100, 100, 100, 100? Não. Eu tenho 125 mil aqui pra gastar, mano, na loja Dekar. E agora, nesse exato momento, eu vou andar naquela Mercedes L.A. 200? 200. Isso, mano. Como é isso? Mano, eu sempre tive curiosidade das Mercedes, eu, tipo, nunca vi muito chegar na Mercedes, nunca tive um carro Mercedes na minha vida, mas esse aqui pode ser o primeiro, mano. De verdade, o Renan tá bem bonito, não tá tão fora da realidade. Esse carro hoje tá custando 135 mil, então hoje só vou dar 10 mil a mais. 10 mil a mais. 10 mil reais. E eu já saí de carro novo e não gasto tanto, tá ligado? Eu, particularmente... Eu só vi um ano ainda também, 14, 15. É mesmo, eu só vi gastado mais um ano. Eu, particularmente, eu não acho que ele tava, tipo, assim, muito, muito bonitão. Eu acho que a Land Rover não abriu pra ele. Ah, eu gosto. Comenta, comenta aí, vocês. Eu acho mais que ele tem teto solar, tá ligado? É um carro que vende bastante, cara. Bastante. Já tem duas aqui pra você ver, ó. Vende bastante, tá vendo? A galera gosta, a galera curte. Mano, vamos entrar pela Turbent, ver e ver. Massa. Eu não conheço de Mercedes. Nossa, os bancos concha, viado. Paisadíssimo. Bonitico? Um louco, ó. Nervoso? Aham. A chave tá onde? É você? Tá comido. Aí, tá aí? Aqui, ó. Nossa, é mentira de Mercedes mesmo, né? Mercedes tem o cheiro de Mercedes, mano. Não, todo carro tem o cheiro, sabia? Todo carro. É? Ferrari, toda Ferrari tem o mesmo cheiro. A do... Do Renato. Renato, se entrar na minha, é o mesmo cheiro. Sério? É verdade. Mano. Tipo, carro tem o mesmo cheiro de todos os carros. Tipo, cada carro tem o seu cheirinho. Vamos ver. Ó, filma aqui, ó. Vamos ver ele trocando a marcha aqui, ó. Filma aí. Por quê? Às vezes você manja, né? Como assim? Trocando a marcha. Trocando a marcha aí. Mentira, é que aí? É sério? Cadê a marcha? Poxa, não tem marcha, é verdade. É só andar? É aqui, ó. Ah, mentira que era um limpador de parabéns. Você acredita que, meu... E se você estiver andando, for limpar o vidro e colocar... Isso é perigoso, porque assim, eu mesmo, várias vezes que estou de Mercedes na estrada, como é que chover, você vai aqui pra... Pra limpar o vidro? Cara, é automático, o limpador é o contrário, não é? Ali, ó. Você vira o botãozinho. Você vira, ó. Ah, mentira. Te juro, cara. E as Mercedes tudo assim. Uma vez eu estava na estrada, eu coloquei o N, tive que encostar no... No encostamento pra... Pra colocar o D, meu. Pra colocar o D, meu. Porque eu fui ligar o limpador, cara. Caramba, que os caras loucos. É, foi Mercedes, é. Parece que aqueles caras, tipo, é antigo, né? É, mas é... Solta o filho de mão ali, ó. Só puxar. Rapaziada, de verdade, meu, eu não sou muito chegado em Mercedes, eu nem conheço muito do carro. Fala aí pra mim, tem carro do carro. Cara, sabe o que é legal aqui? Isso aqui é um carro 1.6, então, tipo, vai ser econômico pra caramba, turbo, né? E aqui, o tetra. Ah, tá, obrigado. Tô querendo já mexer em tudo, né? Você quer mexer aqui, é, velho? Tá vendo? Massa, hein? Então, tipo assim, ó. É um carro, cara. É 1.6 turbo, é um carro econômico pra caramba, não quebra. Mercedes não quebra. É verdade? Então, pô, quem não quer ter problema, compra a Mercedes. Por isso que ela vende bastante. E, assim, é gosto. Eu acho o carro bonito, mas, às vezes, não é o seu gosto. Mas é um carro que vende bem. Sim, é 1.6? 1.6 turbo. 1.6 turbo. Então, é econômico e forte. É um pouco forte, né? Rapaziada, ó, de verdade mesmo, eu achei que a interna dela deixou de agirar um pouquinho, porque a Land Rover 2014, mano, é um painelzão bonito. E eu acho que é porque ela é... Como chama aquela interior dela aqui? Qual que é? É, caramelo. Caramelo. Aí, eu gosto muito. Tipo, ela já tem um painelzão. Esse que é touch? Não. Aí, ó. Tá vendo, né? É que, assim, a Mercedes, agora as novas, 2020 pra frente, mudou tudo, né? Aham. Eles mudaram, aí vem um painelzão aqui, tudo. Só que é outro. É isso. É? É, entendeu? Mas, assim, a Land Rover saiu na frente nesse sentido, a Land Rover já fez antes, né? Aham. As Velar, lembra? As Velarzona já com... Nossa, as Velarzona. E agora as Mercedes e as BMW se tocaram aqui, estavam muito pra trás. A BMW era o mesmo painel desde 2018, 2010. Você vai trocando de BMW, mas é o mesmo interno. Agora eles mudaram, então, tipo assim, colocaram um painelzão, então, ô, muda, fica pra trás. É verdade. Mas aqui é o custo-benefício, não é pra você pensar, é um custo-benefício. Um carro barato, triaspa, né? Um carro barato, carro que não dá manutenção, carro econômico, carro pro dia-a-dia. Sim. Mas tem que ver o que você quer. Mano, eu gostei. Você é uma cara... Eu acho que ele não gostou muito, não. Você não vai ser sincero. E o pior, tipo assim, eu tô naquela que a Land Rover, eu achava, tipo... Eu acho que a Land Rover é melhor que esse carro. Mas, em custo-benefício, eu gostei, porque ele não é um carro, tipo, muito, muito fora da realidade. Não, é um carro de boa. Gostei, gostei mesmo. Seguro é barato, aqui bem mais barato, é um carro... O que você acha, Coronado? Ah, mano, entre essa e a Evoca, eu ainda prefiro a Evoca ser mancada. Eu achei que a internet ia ser mais massa, mano. Eu também. É nisso que eu tava falando. Eu não tô falando que ela é ruim. Uma coisa que eu não gostei, tipo, mesmo, foi esse painel branco aí, ó. Parece mítico. Não, o painel, tipo, mesmo, ali, ó. Ali, ali. Dentro do Contagero ali. Eu achei empaia. Sei lá, eu não gostei muito do painel. Ele é de botão. Ah, é um carro custo-benefício. Por exemplo, se você tivesse 135 mil hoje, você comprava o quê? É assim, ó. Depende. Eu compraria uma Land Rover. Eu tenho 135... Mas, Land Rover. Eu vendo bastante Land Rover, mas Land Rover dá manutenção. Entendi. Então, tipo assim, meu, eu tenho 135 mil, mas eu não tenho muita grana pra gastar, tudo. Eu não quero correr o risco. Mercedes. Mercedes. Vou comprar aqui, é por gasolina. Pô, vou comprar Land Rover que é mais fera, mas Land Rover, às vezes, assim, demora na injeção, quebra um negócio, você acaba gastando, entendeu? Então, é isso. Então, eu comprei Land Rover. Você comprei Land Rover? Eu também. Ele deu a maior volta pra falar que ele não tem Land Rover. Mano, já deu sobra. Sem sobra de dúvida, eu comprei Land Rover. Tá louro? Eu também, tu? Aí, ó. Deixar o Teto aqui, atrapalha o vídeo ou não? Ah, não, tá suave, Delis. Claro. Mano, eu acho que o quê? É 135 mil, você vai gastar só 10 a mais, vai sobrar 90. Eu acho que já que você tem dinheiro, já compra um carro mais louco já mesmo. Eu também acho. Já gasta tudo esses 100 mil reais que você tem aí, senão, se você ficar com esses 100 mil reais, você vai gastar tudo em bebida, em vez de gastar num carro legal, mano. É verdade. Pensa pelo lado positivo. Você falou pelo lado do certo, mano. Eu acho que vou até aumentar seu salário. Isso, boa. Porra, sim. Aí sim. Mas se eu comprar o carro, não aumenta daí? Ah, então, esse aqui, esse carro é perfeito, mano. Leva essa Mercedes aqui. Rapaziada, eu gostei de verdade mesmo, tipo, mas não é pra mim. Tipo, o Botecar falou pras pessoas que querem manter o pé no chão. É, que a pessoa não quer... Mais conservadora. Por exemplo, o Renan. O Renan compraria uma Mercedes de boa. Eu, eu não. Eu acho que eu compraria, mano, uma Land Rover, um bagulho louco, tá ligado? Tipo, um carro pro dia a dia eu trocaria. Eu trocaria, mas não pegaria esse carro aqui em específico. Mas eu vou meter uma marcha aqui, só pra ver como que o carro é. Sai da frente, seu polícia, que é o pau! Não, o carro é forte. Gostei. Cheguei, é trapelado do mundo. Você também tá freando aqui, velho. Olha a escola. Olha a escola que tem pedal aqui, tá ligado? Dos dois lados. Sai, rapaziada. Cheguei, mano. Deixa eu ver qual... Ó, de verdade mesmo, essa BMW aqui chega a ser bonita. Que ano que ela é, né? 2020. 2020. 2021? 2021 essa, tá sabendo mais que eu. Aí, ó. Chama, rapaz. Tô prendendo. Pode sair. Rapaziada, gostei muito do carro. Igual eu falei, é um carro, mano, muito bonito. Mas, aquele lá, ó, me encanta muito mais. Uma pretona assim, ó, uma Land Rover. 2018, mano, novinho, do que esse aqui 2015. Tipo, ó pra cá, Coronado, ó. Só pra vocês entenderem. Parece... Mas, mano, o que é coisa da sua pra 2018? Muda bastante? Ah, tá mais um pouco? É, muda. Muda, mano. O painel já é outro bagulho. É igual tem até a 2014, a 2018 e a do modelo novo 20. Aham. São três carros diferentes. Completamente diferentes, né? Diferente, diferente. Mano, de verdade mesmo, olha esse carro. Tipo, vocês aí de casa, ó. Esse aqui, ó. Olha bem. Esse aqui, do jeito que tá aí agora. Ou esse aqui, ó. Tá ligado? Pretão, papum. Mano, muito mais uma Land Rover. Tipo, é o mesmo valor, tá ligado? Então é isso, rapaziada, Coronado. Deixa sua opinião, mano. Ah, eu não gostei. Quero sua opinião, sua opinião. Eu acho que você trocar as roupas nela, você vai estar rebaixando. Você não sabe? Tipo, mesmo você gastando mais, você vai estar rebaixando de cara. Ah, é porque na época que eu comprei Land Rover, pra quem é 160 mil? É. É, você vai baixar muito. Eu vou estar baixando. É verdade. Você quer que vai gastar dinheiro mesmo e pega um carro mais louco. Bagulho louco, né? Bagulho louco. Também acho, mano. Então é isso, gente. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Lembrando, deixa nos comentários aí qual carro eu devo pegar aqui na APK, mano. Tem vários. Mano, tem vários. Você falou hoje inteiro de carro. Esse aqui é 200 mil, viado. Esse aqui? Não se liga, 2021, viado. Do ano. Deixa eu ver. Olha isso. Olha a interna do bagulho. Mano, acho que eu vou andar nesse carro aqui. Igual o... Igual o... Aham. Olha que louco. Vamos dar um peão? Até o próximo vídeo. Então é isso, gente. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí. Fui, mano. Vamos dar uma voltinha nesse carro aqui. Vamos ver o que é esse carro aqui, hein? Tchau. 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 Tchau.